Quem é pai ou mãe vai entender melhor o que eu vou dizer. Sabe quando o bebê é pequeno, principalmente assim o primeiro filho, e você começa a imaginar situações assustadoras acontecendo com ele? Pode até ser coisas, sei lá, como é que eu vou dizer, coisas absurdas. Como o ventilador do teto. Ai meu Deus do céu, já imaginou se esse ventilador aqui cai sobre ele? Saiba que isso tem um nome, sabe como é que se chama? Pensamento intrusivo. Olha aí, está aparecendo aí, pensamento intrusivo. E fique tranquilo, hein? Que pensar coisas assim não faz ninguém ser paranoico. Não faz ninguém ser superprotetor. Esses pensamentos estranhos, eles são praticamente universais. E não é o Dalcides que está dizendo isso, não. É gente que estuda, gente que é especialista na área. É a maneira do cérebro de testar as coisas, de identificar perigos e nos manter seguros. Então é possível que esse tipo de pensamento ocorra, por exemplo, com você. Os pais de milhares de anos atrás precisavam manter-se alertas, não é assim? Por quê? Porque tinham os animais selvagens? Os perigos da floresta? Hoje a gente não precisa se manter tão alerta assim, mas o instinto de preservação continua na gente. Por isso que é importante. Ó, não precisa ficar preocupado com esse tipo de pensamento. O ventilador está bem fixado no teto, não está? Não vai cair. E se pensar algo assim, fica tranquilo. Você não é louco, você não é louca. O seu cérebro está apenas tentando proteger o seu bebê das ameaças. Se comprar um ventilador de chão, por exemplo, vai deixar você mais tranquilo? Vai em frente. Só não exagere. Senão, ah, eu fico preocupado. As tomadas de casa, será que não vai levar choque? Ah, eu fico preocupado. Essa janela aberta, esse vento que está batendo, será que não vai ficar doente? Calma. A vida é repleta de riscos. Mas muitas e muitas vezes, a gente se preocupa muito mais do que a gente deveria. Muito mais. Viva a vida de uma forma um pouquinho mais leve, vai? E o viver a vida de uma forma um pouquinho mais leve, vai te trazer a paz que você merece, a paz que você precisa. Pensa nisso. Tchau. 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 vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Posso tudo posso naquele que me fortalece nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir Quero tudo quero sem medo entregar meus projetos deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim e ali estar vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor do que ficou vou me lembrar e realizar finalizar o sonho mais lindo que Deus sonhou em meu lugar está a espera de um novo que vai chegar vou persistir continuar a esperar e crer mesmo mesmo quando a visão ser toda e o coração só chora mas na alma a certeza da vitória posso tudo posso naquele que me fortalece nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor do que ficou vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou em meu lugar está na espera de um novo que vai chegar vou insistir continuar a esperar e crer e mesmo quando a visão ser toda e o coração só chora mas na alma a certeza da vitória eu vou sofrendo mas seguindo enquanto tantos não entendem vou cantando minha história profetizando que eu posso tudo posso em Jesus são bons são bons são muito bons você tem que gravar esse cd rápido 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 minha gente nicaula dona nicaula me escreveu e ela na verdade está dando uma bronca aqui né ela diz assim vocês escrevem meu nome errado é nicaula que gracinha meu Deus ela tem quantos anos 94 anos sou forte lúcida e ainda vou para academia gente que linda que linda e ela está dizendo o que está dizendo que desejo a vocês muitas orações e dizendo que ela já fez a contribuição dela conforme eu havia pedido porque você é meu companheiro das madrugadas da Alcides meu companheiro nas madrugadas um beijo meu anjo nicaula quero que você sinta todo o nosso carinho todo o nosso carinho todo o nosso amor e ela olha a face que graça meu Deus da Alcides esse é meu filho Ivan é minha vida olha que foto linda olha que ternura então eu vou fazer o seguinte eu vou colocar essa cartinha com essa fotografia na nossa caixinha de oração vocês vão receber todos os dias todos os dias as nossas orações e eu quero também dizer que o Roberto Constantino ele mandou um recadinho ele disse assim parabéns pelo amor e fé proporcionado pelo programa eu peço pelo meu irmão Felipe ele está sofrendo com um câncer nos ossos só papai do céu e Maria para calentar suas dores terríveis Roberto Constantino com muito carinho Roberto eu vou rezar agora e vou botar o Brasil inteiro rezando pelo seu irmão Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Amém Sabe que esse mês a gente vai presentear um telespectador um benfeitor dessa nossa obra com a imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nossos e eu assim não sabia a quantidade de gente nesse nosso país porque a gente tem recebido muitas e muitas manifestações de carinho de devoção a Nossa Senhora Desatadora dos Nossos essa devoção que surgiu na Alemanha por volta de 1700 mais ou menos o Papa Francisco por exemplo é muito devoto desse título de Nossa Senhora e muitas pessoas recebem graças através da intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nossos como a Bernadette Bernadette Alves acompanha agora olha que testemunho bonito Inúmeras graças já recebi mas eu posso falar sobre o meu filho que é coisa de três anos e meio teve um infarto com 37 anos e no ano seguinte caiu de sete metros e meio com tudo isso direto na igreja sempre rezando e se não fosse por Nossa Senhora pelos pedidos pela intercessão pelo amor que ela tem por nós eu acho que ele não teria se salvado você é devoto de Nossa Senhora Desatadora dos Nossos se você for devoto tem uma imagem linda aqui no nosso estúdio que vai sair aqui do nosso estúdio e vai pra casa de um benfeitor de uma benfeitora da Rede Vida o sorteio eu vou fazer na próxima sexta-feira então exatamente daqui a uma semana estão me perguntando se eu vou ler os nomes Natanzinho está me falando que algumas pessoas querem saber se ainda dá tempo eu não sei se ainda dá tempo tem que olhar o relógio quanto está faltando para começar a novena Natanzinho quanto tiver 13 minutos 13 minutos então ó nos próximos 13 minutos está vendo aí então você tem 13 minutos eu vou pedir para você não deixar para a última hora mas que você entre em contato agora 0 operadora 11 4200 8080 você tem 13 minutos se você quiser que a folha aquela folha branca que estava aqui ó já está lá em cima eles estão preparando já todos os nomes para que eu receba uma folha duas três folhas não sei quantos serão com os nomes daqueles que querem nos ajudar se você pode nos ajudar eu digo para você assim se você entendeu essa missão e essa obra venha nos ajudar nessa madrugada 0 operadora 11 4200 8080 eu estou desconfiado que nós estamos chegando quase a 500 pessoas não é isso? são 496 pessoas olha vamos fazer o seguinte vocês me ajudam mais 4 pessoas nós vamos chegar a 500 e ali vai ser o momento final então o Natanzinho agora de minuto a minuto ele vai colocando na tela quanto tempo está faltando para que você possa ter o seu nome sendo anunciado que todas as pessoas que agora estejam nos acompanhando que sintam assim o coração mesmo sabe banhado mesmo assim de bênçãos de graças que agora passamos de 500 pessoas muito obrigado gente 506 obrigado por tudo obrigado vamos ao caso na tela vai lá vai lá vai lá Dalsides ore pelo meu filho desde os 12 anos ele vem se perdendo no mundo das drogas de tanto buscá-lo nas biqueiras adquiri uma artrite nos joelhos e hoje eu ando de muletas já esteve preso e vendi carro e apartamento na praia para conseguir que fosse solto ele se casou teve dois filhos lindos mas teve uma recaída em 2016 já teve 17 internações em clínicas de recuperação acabou abandonando um emprego a família e foi morar nas ruas ele está hoje com 30 anos e em maio foi preso por furto novamente vi nesta prisão a intervenção de Maria eu não tenho mais saúde para visitá-lo na cadeia nem tenho o que vender para tirá-lo de lá não sei mais o que fazer sabe que chega um momento que tudo que a gente tem que fazer é colocar nas mãos de Deus você fez tudo que você podia meu anjo eu sei que a sua história é uma história assim sofrida mas ao mesmo tempo a sua forma de lidar que forma linda parece uma contradição né o que eu estou dizendo mas é triste ver o seu sofrimento com a situação do seu filho mas ver os caminhos que ele percorreu como é emocionante ver a sua dedicação sabe o seu amor sem medida você disse eu vendi isso vendi aquilo eu fiz isso trabalhei fui buscar adquiri até problemas na minha saúde nos meus joelhos porque eu ia buscá-lo num beco no outro beco num canto no outro canto quanto amor eu quero convidar todos os nossos amigos que estão nos assistindo a pedir nesse momento com fé pra que Deus mude essa situação e que Maria tome a frente transformando o coração do seu filho pra levar o seu filho de todo vício talvez alguém agora esteja dizendo assim mas será que é possível eu já vi tanta coisa acontecer minha gente ao longo desses 50 anos de idade que eu tenho quanta coisa eu vi aquilo que parecia impossível aos olhos humanos pra Deus nada é impossível eu quero pedir nesse momento mas é com muita fé sabe Senhor visita essa família devolve esse filho Senhor para o colo dessa mãe e também para a mulher a esposa dele e os filhos dele e que ele seja liberto desse vício das drogas pelo teu amor o Senhor tudo pode tudo pode desde já eu agradeço as bênçãos e graças e o conforto ao coração dessa mãe assim seja nossa senhora virgem do silêncio quero sempre te amar deitar no teu colo sentir teu perfume teu carinho materno ganhar nossa senhora virgem do silêncio quero sempre te amar deitar no teu colo sentir teu perfume teu carinho materno ganhar lágrimas de sangue nos teus olhos estigma e martírio da alma mãezinha minha vida na igreja quero consumir quero estar ao teu lado na cruz sofrendo as dores de Jesus e dizer que na loucura da cruz vou seguir nossa senhora nossa senhora virgem do silêncio quero sempre te amar quero sempre te amar deitar no teu colo sentir teu perfume teu carinho materno ganhar nossa senhora virgem do silêncio quero sempre te amar deitar no teu colo sentir teu perfume teu carinho materno ganhar lágrimas de sangue nos teus olhos estigma e martírio da alma mãezinha mãezinha minha vida na igreja quero consumir quero estar ao teu lado na cruz sofrendo as dores de Jesus e dizer que na loucura da cruz vou seguir e dizer que na loucura da cruz vou seguir e dizer que na loucura da cruz vou seguir que fantástico sabe que a minha produção preparou um VT contando uma história sobre a busca pela felicidade muitas vezes não encontramos essa felicidade porque nós não valorizamos as coisas simples acompanha comigo esse VT vamos lá um velho morava em uma cidade e todos ali estavam muito cansados dele ele estava constantemente fechado mal humorado e só se queixava quanto mais tempo ele vivia mais amargo ficava e suas palavras eram terríveis ninguém queria ouvi-lo na verdade o que todos faziam mesmo era evitá-lo porque ninguém queria para si aquele sentimento de infelicidade mas um dia quando ele chegou aos 80 anos algo incrível aconteceu instantaneamente todos começaram a ouvir um rumor e comentar o velho está feliz hoje ele não se queixa de nada sorri e até mesmo seu semblante mudou com uma aparência mais leve toda a cidade se reuniu ao redor do homem e perguntou-lhe o que aconteceu com você o velho respondeu nada especial passei 80 anos da minha vida correndo atrás da felicidade e agora vejo o quanto isso foi inútil e então eu decidi simplesmente viver a vida é por isso que eu estou feliz agora vou viver assim cada dia como sendo único e especial legal que legal que lindo que lindo viver como sendo único e especial e é único mesmo olha tem acontecido umas coisas no nosso país nesse ano de 2019 que tem sido uma tragédia aqui um acidente lá tantas coisas que a gente fala nossa o que é que está acontecendo mas se você for olhar bem a nossa vida é algo muito frágil muito frágil hoje a gente está amanhã a gente pode não estar mais e a nossa vida nessa fragilidade vai adquirindo também um sentido tão bonito tão bonito porque essa aparente fragilidade da vida é o que mostra o quanto ela também é preciosa eu não sei nada sobre o dia de amanhã ou desse sábado que está só começando mas eu sei que poderá ser um sábado de bênçãos de graças se eu me empenhar para viver bem esse dia que tal esse pode ser um convite para você viver bem esse dia faça as coisas com amor sabe abrace alguém que há tanto tempo você não abraça fala para a sua mamãe que ô mãe eu amo a senhora ou então escreve um bilhetinho para alguém que você fala assim ah eu vou deixar esse bilhetinho lá na casa dele deixa embaixo da porta e olha dessa forma você vai vendo que esses pequenos gestos vão fazendo a sua vida uma vida mais feliz pode confiar nisso gente a Mayara Vargas está na linha com a gente Mayara Vargas de Alegrete Rio Grande do Sul tudo bem com você meu anjo alô Mayara está na linha oi tudo bem oi meu anjo tudo bem com você posso te dar um abraço pode então esse abraço aqui ó é com todo meu amor todo meu carinho me diz uma coisa você acompanhou o programa todo porque nós vamos fazer a brincadeira das palavras né sim você acompanhou o programa todo eu acompanhei então eu quero ver se você sabe vamos lá a primeira palavra a palavra número um qual é perseverança perseverança tá certo essa tá certo então eu já vou me aproximando mais daquele texto bonito lá porque acho que você vai ganhar a segunda palavra qual é fé 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 tá certo então opa segunda palavra certa vamos pra terceira palavra vai missa missa tá certo quarta palavra qual é felicidade quarta palavra felicidade quinta palavra se acertar quinta palavra esse presente aqui vai ser seu vamos lá qual que é a quinta palavra madrugada madrugada tá certo ou tá errado Natanzinho tá certo então vamos lá eita meus parabéns pra você Mayara Vagas muito obrigada você vai receber esse texto lindo aqui ó e esse texto aqui que seja um pequeno sinal mas um sinal assim com todo o nosso amor nosso carinho do quanto você é importante pra nós Mayara fica na paz é meu sonho ganhei sucesso Oi o que é meu sonho ganhei sucesso muito obrigada então ó a brincadeira foi criada hoje você já ficou aí anotando tudo direitinho tá aqui então ó esse presente já é seu já vou deixar até aqui separadinho tá diz que o Maurício tá na linha Maurício Aparecido ele é de Carapicuíba ele tem 28 anos é isso Maurício tudo bem com você bom dia é bom falar contigo me diz uma coisa você me parece que tem assim algum pedido especial pra fazer pra gente e pra gente colocar o Brasil inteiro rezando pode falar muito obrigado meu irmão e você você tem filhos você tem filhos eu tenho duas duas filhas me fala o nome delas que nós vamos colocar também em oração Ana Lívia e a Mirela Ana Lívia Mirela Ana Lívia e Mirela ou Marília Mirela você tá precisando de emprego não tá então nós vamos pedir nesse momento por um emprego pra você nós vamos botar o Brasil inteiro pedindo Maurício você sabe que ao receber essa oração do Brasil todo você vai se sentir mais forte sabe pra levantar essa cabeça e falar assim eu creio eu posso porque muitas vezes a gente vai se sentindo enfraquecido frágil e a gente fica quase sem forças eu te prometo que nessa noite ao colocar o Brasil inteiro rezando você vai sentir uma paz como há muito tempo você não tem sentido e uma força renovada como há muito tempo você tem pedido eu só vou pedir que agora você reza uma Ave Maria comigo pra que nesse momento o Brasil todo se unem em oração Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Maurício eu vou te dar um livro porque me veio ao coração que nesse livro você vai ter algumas respostas sabe esse livro se chama a vida é feita de escolhas eu quero escrever não só esse livro aqui o conteúdo que já está escrito nele né mas eu quero que você tenha uma mensagem sabe e eu vou escrever pra você Maurício hoje é o dia do recomeço coragem o Senhor olhou pra você e renovou as suas forças e eu vou pedir mesmo nessa novena pra que você tenha paz e serenidade sabe e novas forças que essa mensagem agora caia no seu coração e traga a paz que você precisa e a paz que você merece assim seja um abraço meu irmão nossa senhora cuide a mão cuida do meu coração nossa senhora eu quero nesse momento fazer o sorteio de quem é que vai rezar uma dezena do terço comigo quero agradecer o César que trouxe é Jusselma Bento dos Santos Jusselma se por acaso você estiver acordada agora eu gostaria que você não ficasse preocupado o seu telefone vai tocar e a nossa produção entrando em contato com você então não se assuste eu quero também agradecer porque eu acho que nós estamos chegando a 600 pessoas não sei dá uma olhadinha quanto nós estamos 598 se mais duas pessoas telefonarem nós atingimos aquilo que nós precisávamos nessa madrugada então se tiver mais dois corações que nesse momento entrem em solidariedade com a gente 0 operadora 11 42 00 80 80 eu desde já te agradeço tá bom eu quero consagrar nesse momento a Hilda de Souza Espinosa ao coração de Nossa Senhora a Celina Bregagnoli Hentz a Neuza Godoy Ribas a Marisa Martins de Souza a Chayane Lorena da Silva Juscelma Bento dos Santos Lourdes Rinaldi do Sena Geraldo Germano Pires a Vera Lúcia Alves de Castro a Rita de Cássia Cunha Sais Vera Maria Fávaro Mouta Maria Lima do Nascimento Costa Luisa Sanches Silva Manuel Honório dos Santos Conceição de Maria Dantas Darcilene Rodrigues Leal Esses são os nomes que nesse momento eu estou colocando diante da imagem de Nossa Senhora a Joselita de Jesus Diva Rafael Raquel Rafaela Silva Maria Maria de Fátima Bonito Ferreira Maria Silvane Cirilo Dias Vieira Maria Isabel Silveira Ademir Celes Gonçalves Ana Ferreira dos Santos Cristiane Dória dos Santos Sabrina Luzia Gonçalves de Jesus Marco Paulo Freitas Cunha Salete Argentine Batista Sais Alba Maria Silva Martins E eu trago nesse momento também mais nomes Luiz de Souza Franco Júnior Maria Gilvanete da Silva Josefa Cordeiro Aines Neide Aparecida Fagundes Magro Taciana das Graças Fernandes Ana Carolina Costa dos Santos Dalva de Araújo Carvalho Nilva da Costa Fortunato Sandra Regina da Silva Cesário Luzia de Almeida Lira Maria Eleusa e Silva Vilma Ramos Ferreira Chirlene de Oliveira Guilhem Flávia Silva Costa Marisa Martins de Souza Ana Carolina Costa dos Santos Esses são os nomes que nesse momento são consagrados diante dessa imagem de Nossa Senhora e eu tenho a Jusselma Janalinha que vai rezar a oração comigo Jusselma seja muito bem-vinda muito bom dia para você Oi boa noite tudo bem com você meu anjo tudo bem agora estou feliz você está falando de Feira de Santana na Bahia Feira de Santana na Bahia você me acompanha sempre ou está acompanhando agora por acaso eu acompanho sempre só que eu consegui a ligação hoje que bom que você conseguiu essa ligação hoje eu queria que você sentisse agora uma grande paz eu vou botar o Brasil inteiro rezando por você pelas suas necessidades mas eu vou pedir que agora você coloque a mão agora no coração e vá ouvindo só essa oração e quando eu começar a dezena o Pai Nosso e a Ave Maria eu vou pedir que você faça a segunda parte do Pai Nosso e a segunda parte da Ave Maria tem alguma intenção que você nesse momento quer pedir? para minha mãe Julita como é o nome dela? Julita Bento dos Santos tá meu pai Cidrônio dos Santos tá minha família toda meus irmãos minhas irmãs meu irmão que tá na no hospital que teve um ABC tá meu esposo que tá desempregado tá e minha filha e o céu minha família por todas essas intenções nós vamos colocar agora pedindo a Nossa Senhora forças e ao mesmo tempo que cuide da sua família ela é mãe e ela tudo pode junto ao seu filho Jesus Maria passa na frente vai abrindo portas estradas casas corações os filhos protegidos seguem os seus passos Maria leva todos os filhos sob a sua proteção passa na frente passa na frente mãe resolve aquilo que somos incapazes de resolver cuida de tudo aquilo que não está ao nosso alcance tu tens poder pra isso vai acalmando serenando amansando os corações vai acabando com todo o ódio todo o rancor toda a mágoa termina com as dificuldades com as tristezas vai tirando cada filho do caminho da perdição cuida mãe protege tu és mãe vai abrindo aquele coração duro pra que esse coração volte a ter vida que esse coração ele seja resgatado nessa madrugada de forma especial eu peço bênçãos graças dos céus por aquele que agora me acompanha reza pede clama aos céus Angela você acabou de escrever pra gente e você está precisando de oração e eu quero te dizer que nesse momento o Brasil reza por você eu estou pedindo pro Brasil rezar por você Maria de Fátima da Silva você acabou de escrever pra gente e está precisando Michelle Castro você está nesse momento precisando de oração e a sua família está nesse momento pedindo bênçãos e graças Michelle a gente está rezando por você Daniela de Mato Grosso do Sul está pedindo pela saúde dela ela tem síndrome do pânico eu te prometo uma coisa você vai sentir uma paz agora muito grande Maria e Ricardo Silva Maria e Ricardo Silva a família está pedindo oração por ela e nesse momento eu quero colocar no coração de Nossa Senhora o seu nome me dá o seu nome você que está em casa agora Nossa Senhora ouve o seu pedido ouve o seu nome ouve o nome daqueles que agora você está pronunciando vai conduzindo mãe ajudando curando ninguém vai ficar decepcionado nessa madrugada depois de ter pedido invocado o teu poder de mãe junto ao teu filho Jesus e agora eu rezo com a Jusselma Bento dos Santos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Pela saúde e proteção do vosso ventre Jesus Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Juscelma diga comigo agora e o Brasil reza também Maria passa à frente da minha vida Maria passa na frente da minha vida da minha vida da minha saúde da minha saúde do trabalho do trabalho da minha vida financeira da minha vida financeira da minha família da minha família dos meus relacionamentos do meu relacionamento da minha fé da minha fé dos meus impossíveis dos meus impossíveis eu creio eu creio que a Santa Cruz que a Santa Cruz seja nosso guia que a Santa Cruz nossa fortaleza nossa fortaleza e nossa esperança Amém Amém sinta nesse momento toda a paz como um presente dos céus Nossa Senhora Mãe de todas as graças rogai por todos nós Amém Mãe de todas as graças 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 Fëren Sebastião Fëren Sebastião Ele era paroco na época E vocês continuam O paroco agora Quem que é? O Padre Renatinho Isso É isso? Então um abraço Ao Padre Renatinho E eu quero Também fazer um convite Para todo mundo Que agora está nos acompanhando Ó Acessa O facebook.com Barra É o facebook Lá da paróquia E tem um telefone aí Por exemplo Se alguém falar assim Eu gostaria de convidar Para o meu grupo de oração E tal Vocês vão? Isso Só contato do Rafael, esse telefone. É, esse telefone? Isso. E se por acaso alguém agora quiser mandar uma mensagem de carinho, de gratidão, imagina, trabalharam o dia inteiro, estão aqui na madrugada, não merece uma palavra de carinho você que está em casa? Pega esse telefone aí, anota esse telefone, tira uma foto agora, manda para eles uma mensagem de carinho. Quero agradecer a vocês, meus parabéns. Natália Modesto, a nossa produtora do Escolhas da Vida, está aqui. Natália, obrigada. Agradeço a oportunidade, viu, Dalsídeo? Obrigada mesmo. Nossa, volta em outras vezes, viu? Obrigado. Coração mesmo. Fábio Palma, na voz, seja sempre muito bem-vindo. Essa casa é a casa de vocês. O Rafael de Paula, no violão e na voz. Rafael, seja muito bem-vindo sempre, tá bom? Obrigado, muito obrigado. E o Giseu Folena, violão, obrigado, viu, Giseu? Gente, obrigado mais uma vez. Obrigada. Ó, vamos fazer uma coisa? Vamos rezar pedindo perseverança naqueles momentos mais difíceis. Você está precisando de perseverança? Então, que esse seja um momento especial. Você vai rezar comigo. Só que, antes de rezar, podemos fazer agora a escolha? Vamos fazer a escolha. Vamos fazer assim, ó. Você que está em casa agora. Vamos fazer a escolha. É quem vai receber essa caixinha. Vou pedir... Ô, Nath, vem cá. Escolhe um nome aqui pra nós, Nath. Essa caixinha especial com a água abençoada. Com esse terço. Quem é? Alba Maria. Alba Maria. Imagina a alegria da Alba. Ô, Jesus. Madrugada do Sá. Então, muito bem. E agora, nós vamos fazer a escolha do terço. Então, vamos lá. O terço, aqui, ó. Desatadora dos nós. Ana Carolina Costa. Ana Carolina Costa. Então, já vou deixar aqui, ó. Juntinho do terço, a Ana Carolina Costa. Muito bem. Claro que a gente gostaria de dar presente pra todo mundo. Mas isso é impossível. Eu gostaria só de dar uma olhadinha agora. Eu quero agradecer, viu, gente. Eu tinha pedido 600 pessoas. Me falaram que a gente está com 645. Muito obrigado. Vocês são mais generosos. Do que a gente pode realmente imaginar, né? Então, essa madrugada é uma madrugada realmente abençoada. Vamos fazer assim? Vamos rezar pedindo perseverança naquele momento mais difícil? Reza comigo. Senhor Deus, venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realiza na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Muito obrigado pela força e coragem que me concedes todos os dias. Eu te peço, Senhor, a graça da perseverança em todas as situações, especialmente naquelas mais difíceis que exigem de mim paciência, confiança e firmeza. Sei que nunca estarei só e que sempre posso contar com o seu dedicado auxílio. Amém. E agora você estende a mão na direção dos cômodos da sua casa, quem sabe o lugar onde seu filho dorme, ou então o seu esposo que agora está dormindo, sua esposa. Essa cozinha que pode ser o lugar de diálogo, mas também de algumas brigas. Nesse momento pede, você é canal de bênçãos de graças e diga comigo assim. Visitai, Senhor, esta casa e afastai as ciladas do inimigo. Nela habitem vossos santos anjos para nos guardar na paz. E a vossa bênção, Senhor. Fique sempre conosco. Assim seja. Aproveite bem o seu fim de semana e traça agora o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, obrigado por acreditar nessa obra. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Tchau. Que Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Por isso deixo aqui meu querer, por isso deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprovê. Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar. Insisto em perseguir meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito. Me perco, me perco, querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só, quem deixa Deus ser Deus é melhor. Aquilo que os olhos não podem ver. Valeu! Amém. Amém. Obrigado.